Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Capital Slab aqui no canal do Marcos, pra ter vocês comigo. Vamos rumo ao bilhão aqui, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar nossas margens de lucro aqui. Galera, do último episódio pra esse, eu analisei muito bem nosso contexto aqui e o ponto é, cara, a Tricubic, tá? Ela simplesmente tá em tudo, assim, é impossível. É basicamente impossível competir com ela, tá? Ela tá em tudo, galera. Em todos os setores ela tá, tá? E tanto que olhando aqui, se a gente olhar aqui na Tricubic, ela em particular é uma empresa diversificada, tá? E ela está sendo gerida por um cara, assim, extraordinário. Então, não tem muito o que fazer em relação a isso, tá? O que dá pra fazer? Dá pra focar em alguns setores e ficar muito bom em alguns setores e não perder pra Tricubic nesses setores. Eu acho que esse é o principal, tá, galera? Então é isso que nós vamos fazer. Uma das coisas que eu tinha reparado aqui é que nós já estamos trabalhando na melhoria da qualidade dos nossos automóveis. Então, nossa empresa ali de automóveis, ela está indo muito bem. Obrigado. Então, mas, né? Mas, 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 sempre tem um mas. Olha só, galera. Nosso carro, eu consigo importar aqui por R$17.226, tá? Que nós estamos pagando ali pra nossa subsidiária. Contudo, a Tricubic, ela está vendendo lá, tá? Por R$11.852, meio que vale a pena comprar dela. E, galera, eu estava dando uma olhada aqui, olha só. Vamos pro supplier aqui. Eles têm outra sacada. Em particular, eles estão vendendo tudo no mercado eletrônico, tá vendo? Tudo no e-commerce. Então, ele está fazendo o que eu deveria estar fazendo aqui, tá? Ele está controlando tudo no e-commerce. Em particular, por exemplo, o carro, né? Vamos lá no comércio eletrônico. Deixa eu machar o carro aqui, galera, rapidinho. O carro, ele está vendendo aqui, ó, por R$13.155, então, basicamente, galera, não dá pra competir com esse preço, né? Não pelo preço, pelo menos, que nosso amigo aqui está setando o produto dele, tá? Simplesmente não dá. Então, eu vou setar esse produto aqui, manual, tá? Por R$10.000, né? R$10.000 aqui. Em particular, vamos dar uma olhada na moto também. Vamos dar uma olhada na moto. Vamos lá, galera. Porque ele também está vendendo moto. Ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. Vamos olhar a moto aqui da Tricubic. Eles estão vendendo por R$4.755, né? Essa moto aqui, por favor, vamos vender aqui por R$4.500. R$4.500. Pouquinho menos do que eles, né? Pouquinho menos, mas tudo bem. Tudo bem. E além disso, agora eu quero olhar o preço no e-commerce deles. Vamos dar uma olhada aqui de novo, galera. Vamos de novo lá, né? Vemos aqui. Link. Vamos pra cá. É meio trabalhoso. É um trabalhozinho manual que a gente tem que fazer pra ganhar market share, tá? Vamos pro supplier aqui. Esse cara aqui, ele está vendendo de R$4.755, tá vendo? Beleza? Em particular, ele está vendendo aqui na Amazon. E a motorcycle, cadê? Não vou achar, né? Cara, a quantidade de tranqueira que esse cara está vendendo. É insano. Ele está vendendo aqui de R$5.553, perfeito. Então, vamos... Vamos aqui em Funk, perfeito. R$5.553, né? Acho que era isso. E aqui, esse cara, nós vamos vender aqui de R$5. Ops. Perdão. Cara, nós vamos vender de R$5.000. R$5.95, tá? E, em particular, nós vamos vender aqui um pouquinho mais barato. R$4.793. R$4.793. Dá uma margem, não é muito boa ainda, né? Baratear aqui um pouquinho mais. R$4.300. Vende de R$4.900 aqui. R$4.800, beleza. Sobra uma margem pro e-commerce. R$5.95, perfeito. Sobra uma margem pro e-commerce e sobra uma margem pra nós. Vendermos, remarcarmos esse produto no mercado. Então, a moto tá feita. Vou fazer os mesmos passos aqui com o carro. Mas, pra não ficar chato, vou cortar aqui rapidinho e já volto com vocês. Perfeito, galera. Primeiras remarcações feitas, tá? E isso me chamou a atenção pra uma coisa. Tava dando uma olhada aqui também, entre o último episódio e esse. Olha só. O carro, principalmente o carro, o que mais manda na qualidade final do carro é a qualidade dos produtos, tá? Dos produtos intermediários. Qualidade do carbary, da engine, né? Do motor. E das rodas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma subsidiária, galera. Em particular, essa subsidiária, ela vai ser especializada em produzir matéria-prima, tá? Ela vai produzir matéria-prima e ela vai produzir os produtos intermediários. É isso que ela vai fazer. Eu quero que ela venda sempre somente pro meu grupo, né? Eu quero que ela seja uma subsidiária pra simplesmente vender coisas pra gente. Eu não vou remarcar nem nada. Essas coisas, é basicamente isso. E vai ser isso, tá? E vai ser isso. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho. Mas antes, antes de fundar a subsidiária, antes que eu esqueça também, porque eu já tava esquecendo. A Tricub, que eu tava dando uma olhada aqui, ela tem um pouquinho de ação aqui disponível, né? Eu vou comprar aqui com a nossa... Com a nossa seguradora. Eu vou comprar 38 milhões aqui em ações da Tricub, que eu acho que isso tá ok. Maravilhoso. E além de... É, em Infinite Play eu vou dar uma segurada. Não vou colocar mais dinheiro ali por enquanto, não. O dinheiro só sobrou 11 milhões, tá tranquilo. Eu tenho 57 milhões aqui. Eu poderia juntar grana. Tem algumas empresas aqui que eu quero comprar. Mas, em particular, eu não posso ficar sem investir, tá, galera? Vamos fundar, né? Nossa subsidiária. Eu quero... Amarelinha, por favor. Eu queria aquele. Não sei daquele. Deixa eu ver aqui outro, galera. O nome dessa empresa aqui vai ser Vale do Aca, tá? Em homenagem a Vale do Rio Doce, obviamente. Nós vamos colocar uma grana aqui, dependendo... Eu não sei se eu vou usar toda essa grana. Dependendo se a gente coloca mais, dependendo se a gente tira. Vamos ver aqui, tá? Eu tenho que pensar um pouquinho. Primeiramente, 30 milhões aí. Isso tá ok. Perfeito. Agora a gente tem que escolher o CEO. Deixa eu olhar um bom CEO aqui, porque é extremamente necessário, tá? Um CEO que seja muito bom em manufaturas aqui, tá? É basicamente isso que a gente quer. E aí, galera? Achei nosso cara, tá? Nós vamos contratar aqui o Chris Kretzman. Meu Deus. Difícil falar isso. Basicamente porque ele tem manufatura e ele também tem produção de matéria bruta, né? Matéria-prima ali. Minério e outras coisas desse tipo, porque eventualmente nós vamos querer isso. Então, nós vamos fundar uma subsidiária que vai ser especializada nessa parte. Eu tava dando uma olhada. A Tricambi, ela produz muita coisa, galera. Ela é basicamente a dona de meio mundo aqui já. A maior parte das boas minas são delas. As minas de alumínio é dela. Enfim, tem muita coisa que ela já produz. Então, ela tá muito na frente nessa jogada, né? Mas a gente vai começar aqui também. O que acontece? O Chris Kretzman aqui, ele é um bom candidato. Tinha um outro que é igualzinho, igual a ele. Só que ele também é focado em computador. Ou seja, se em algum momento a gente resolver produzir computador, esse cara vai conseguir fazer isso pra gente, né? Então, deixa isso acontecer aqui. Vamos contratar esse cara. Vamos aqui na carreira. Oh, crap. Oh, no. Não dá pra contratar ele. Eu tava tão feliz. Tá bom, a gente pega o outro. A gente pega o outro. O outro era... Cadê ele? É o Christopher Smith aqui, tá? Ele também é aqui, ó. Ele tem... Não, cadê? Tem outro, galera. Pera aí. Segundinho. Aqui, pronto. Dilip Assa. Que é focado em fotografia. Não é o ideal. Mas, em particular, a gente consegue contratar ele. Ele custa caro. 5.390, né? 5.390. Vamos contratar. Acho que isso tá ok. Fundamos nossa companhia. Você pode adquirir tecnologia, não comprar. Backward integration, totalmente. Retail, não. Produção, tudo bem. Mídia, não. Software, nem internet, nem banking. Nem R&D. R&D tá ok, eu acho. Real Estate, não. Telecom, não. Insurance, não. Scope de produção. Eu quero... Na real, não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Mas deixa tudo, hein? Não tem problema. Isso aqui, galera, é o seguinte. Eu quero market share, basicamente, pra você. Não quer vender abaixo do preço. Isso tá ok. Olhar pra melhor suppliers de qualquer firma. Beleza, tranquilo. Vender em retail. Você não vai trabalhar em retail, então não faz diferença. Preferir comprar de warehouse. Isso tá ok. Internal sale, sempre disponível, tá? Treinamento, beleza. R&D projects, beleza. Advertise, não precisa. Nada de advertise. Nada, nada, nada. Novas shares, definitivamente não. Comprar outras companhias, beleza. Fechar a companhia que não tá dando dinheiro de jeito nenhum. E liquidar firmas pra... Se você ficar sem dinheiro, também não. Então, perfeito. Tá aí construída, né? Nossa empresa. O que eu vou fazer aqui, galera? Agora é isso a questão, né? Eu acho que eu vou começar com algumas fábricas menores, tá, galera? O que eu preciso aqui? Vamos até olhar. Olha só. Os carros, por exemplo. Carbody, Engine e Wheel, tá? Wheel a gente não vai fazer. Isso aqui não dá pra fazer porque não tem borracha. Eu não me lembro do processo de fazer borracha. De repente a gente começa a produzir borracha. Mas o Wheel Tires. E você, o que? Engine, Steel, tá? Eu acho que dá pra produzir. E Engine. Então, nós precisamos de, basicamente, motor, Steel. E o que mais? Motor, Steel e Carbody. Então, nós precisamos de três trequinhos, três fábricas, né? Vamos fazer um pouco mais. Deixa eu comprar um terreno aqui com eles. 4x4. Eu quero comprar com você. Tem que ver a imagem. Será que não tá, assim, maravilhoso? É tudo, hein? Perfeito. Eventualmente, você pode vender. Não tem problema. E agora, com você ainda, Vale do Aca, a gente vai abrir algumas fábricas. Fábricas pequenas, eu acho. Uma, duas, três. Vamos com três aqui, primeiramente. Primeiro, nós vamos com Carbody e motor. Perfeito. Na verdade, aço primeiro. Vou produzir aço. Então, vou sempre, por favor. Aqui e aqui. Perfeito. Seta a fábrica aí. Deixa automático. Eu consigo comprar essas coisas? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Deveria ter olhado. Vamos olhar aqui na manufatura, galera. Rapidinho, sim. Nós achamos aquelas coisas no mercado, tá? Achamos. Perfeito, ok? Então, compra aí. Você pode linkar com quem você quiser. Deixa o treinamento no máximo aí, se tá ok? Andar aqui um pouquinho. Andar aqui um pouquinho, pra você entender que você tá fabricando aço aqui. Você vai utilizar esse aço, inclusive. Camada, guys. Ok. Thank you very much. Perfeito. Vamos colocar esse aço aqui. Beleza. Uma doleta, né? Vamos vender pro grupo, se tá ok? Mas você também vai se comprar, né? Aço. E com aço, você vai produzir, por exemplo, motor. Tá? Seta essa fábrica aqui pra motores. Afinamento no máximo. Perfeito. E além disso, você, além dos motores, você também vai produzir... Cadê? Automóveis, motocycle, você... Não é isso. Motor... Ah, car body. Car body. Por favor. Seta a fábrica, hein? Filamento no máximo. Vamos ver. Deixar as coisas acontecerem. Vamos ver se isso vai surgir aqui, galera. Surgiu? Vamos lá. Consegue. Viu? Plástico seria uma boa produzir, né? Plástico também. Perfeito. Vamos dar uma olhada. Ah, então agora você tá produzindo aqui o car body, né? Que custa mil pra fazer. Bem caro, né? Bem caro. Ah, e em particular ele tá cobrando muito caro aqui também. Deixa eu marcar isso aqui pra grupo, grupo. Perfeito. E car body. Vamos linkar sempre... Agora eu posso comprar de você. Caramba, é muito mais caro, né? É muito mais caro. Em particular aqui é dois mil. E aqui é quatro. Então eu não posso... Uau. Uau. Dois mil e quatro. Não, vamos vender mais barato aí, meu amigo. Mil e oitocentos talvez. Mil e novecentos, vai. Mil e novecentos, car body. O motor. Quanto que eu tô pagando nele? Mil e duzentos aqui. O cara tá vendendo por mil e cento e noventa e oitocentos, tá? A gente tem que dar um jeito de vender esse motor por mil e cento e noventa e oitocentos também. Vender por mil e novecentos aqui, pronto. Novecentos, tranquilo. Só venda interna, né? Vou ser mil e novecentos, tá correto, né? Car body, não tem muito que eu posso fazer. Beleza. Então, vamos lá. Car body. Compreendo aqui. Motor. Comprar daqui. Car body. Aqui, perfeito. E aquilo ali não dá pra fazer nada. Motor. Comprar daqui. Perfeito. Steel. Dá pra comprar da gente também. Comprar daqui, né? Bem mais caro. Vou ficar bem... Bom. Muito mais caro. A qualidade é a mesma. É que ficou ruim, né? Trinta e sete por trinta e oito. Cara, quanto que custa pra produzir isso aqui? Trinta e nove. Uau. Custa quase o mesmo preço de... Deixa eu setar um preço um pouco mais barato. Quase o mesmo preço de importar isso aqui. Interessante. Beleza. Então, ok. Tomara que não me falte coisas aqui. Eu poderia fazer rodas também, né? Mas pra rodas eu preciso... Olhar. Vamos aqui na fábrica. Ops. Vamos aqui de novo, galera. Vamos aqui. Vamos dar uma olhada no que eu preciso pra fazer rodas aqui. Que eu sinceramente não me lembro. De fato é borracha. E borracha é uma coisa que eu tenho que plantar. Uh. Borracha eu tenho que plantar, galera. Interessante. Interessante. Borracha eu tenho que plantar. Tá aí uma coisa que eu não lembrava. Tá. Então, com esse cara mesmo, né? A gente vai setar uma fábrica. Uma coisa aqui também. Então, retail, factory, farm. Perfeito. Vamos setar uma fábrica. Uma fazenda grande já de cara. Faz uma fazenda grande aí, por favor. Bem caro, né? Bem caro. E nós vamos produzir aqui... Uber. Perfeito. Vem aqui. Crop, crop, crop. Inventory. Sales, sales. Perfeito. Faz, hein? Usa. Perfeito. Tranquilo. Coloca o treinamento no máximo. Que isso aqui é o treinamento que manda. E deixa as coisas acontecerem. Pronto. Agora a gente vai ter borracha saindo daqui também, né? Maravilhoso. Grupo, grupo. Grupo, grupo. Grupo, grupo. Perfeito. Ah, o supply tá baixo. Oh, no. O supply tá baixo, galera. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Primeira coisa. Vamos aqui nas corporações. Na auto-aca. Vamos fazer as políticas delas aqui. Vamos aqui. E vamos colocar... Maximizar o market share, por favor. E além disso também, além dela, eu quero o seu. Eu quero... Manage policy. Grupo de produção. Aliás, aqui... Market share. Perfeito. Ah, salvo engano, você pode comprar algumas coisas ali. Tem alguma coisa que usa aço, não tem? Aqui. Você usa aço. Então, você, por favor, compra da gente. Deixa eu ver se não tem como mexer isso na política, galera. Deveria ter, né? Electro-aca. Manage policy. Better supplies. De qualquer empresa. Das nossas firmas. Das firmas. Das nossas. Ou de alguma... Não. Obsidiária. Aqui ela tá olhando pelo melhor preço mesmo, né? Que é o mais interessante, de fato. O mais interessante seria se a gente conseguisse fazer o melhor preço. Esse seria o mais interessante. Mas, por enquanto, deixei. Tá? Tem as coisas acontecendo assim. Vamos ver se isso aqui vai rodar mesmo, né? Do jeito que eu estou pensando. Eu não me lembro quando que isso aqui faz. Isso aqui vai ser em maio. Maio é a colheita, mas a gente não plantou, né? Não plantou. Não. O plantio é em maio. Perfeito. O plantio é em maio, a colheita vai ser em algum outro momento, né? Perfeito. Doas sales. Um inventory. Eu não sei quanto que isso aqui cabe, mas deixei. Se ele colocou assim, ele deve saber o que ele tá fazendo. Então, perfeito. Legal. A gente tá produzindo, né? Provavelmente a gente vai fazer uma grana. Nosso banco tá sem grana. Vou colocar uma grana lá. Toma 10 milhões aí, banco. Continua o seu belo trabalho aí. Nós já captamos muita grana. Muita grana. Um bilhão e trezentos. Temos um bilhão e duzentos de empréstimos. Eu vou continuar captando mais dinheiro, tá? Por enquanto eu tenho dinheiro pra colocar aqui no banco, então eu quero continuar usando esse dinheiro aí. Já contratei cinco milhões. Eventualmente a gente faz alguma coisa. Dá uma olhada lá na Infinite Play. As ações dela tá começando a cair. Cara, a gente não andou nada, é isso? Tá em 2003 ainda. Galera, eu acho que eu tô pausando demais, viu? Deixa o negócio aí. Tem algumas empresas, galera, que eu quero comprar, tá? Eu estou empolgado com essa empresa. Cara, isso aqui é ruim. É bem ruim. Eu vou ter que fazer fábricas maiores. Vai ter que acontecer. Vou ver o que que rolou. Rolou. Nós não temos mais barra de cereais, ok? Vamos brincar com alguma outra coisa? Salvo engano, tinha um produto bem interessante aqui pra se vender câmera. Isso aqui. Tá, vamos vender câmera aqui. Câmera vai ser uma boa. Onde mais quebrou? Aqui não parece que nada quebrou. Aqui também não. Tá de boa. Perfeito. Tem 100%. O interessante é que isso aqui tem 100%. Ou seja, isso aqui tá trabalhando infinito, né? A gente não tá conseguindo fazer exatamente um estoque. Deixa eu ver. Não, na verdade... Não puxei isso aqui, é o Sales. A gente tem um estoquezinho aqui na Sales, então. Tem um estoquezinho. É pouco, mas tem. Opa, não, não tem não. O estoque some. Tá ruim, galera. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Vamos dar uma olhada aqui. Puxei em Scarbody. Supply quase que não dá. Quem que deu aqui? Agora... Uou! Essa empresa de seguros. Galera, o que que tá acontecendo, hein? O que que tá acontecendo, hein? Tá tudo dando preju agora. Uau! Vou dar uma olhada aqui. A Waka Reijo ainda tá dando preju também. Não é interessante, né? Não é o ideal. A Waka Alta aqui tá dando dinheiro. A Eletro Waka também tá dando dinheiro. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A Eletro Waka podia começar a expandir, né? Seria interessante ver ela expandindo por conta própria. Mas, por enquanto, ela ainda não fez. Tá de boa. Uma das coisas que eu tava pensando é que nós precisamos começar a pegar carvão, né? De algum lugar. Tá? Todos os supplies. E também Iron Ore também. Não seria ruim começar a conseguir pegar essa coisa de algum lugar. A demanda tá baixa. A demanda tá baixa. A gente consegue. A gente tem suprimento aqui mais que o suficiente. De novo. Companhia de seguros de novo. Uau! O que que será que tá acontecendo, hein? Companhia de seguros. Ruim o negócio aí. Realmente, você que fazer muito dinheiro agora não tá me dando dinheiro. Deixa eu parar aqui de pegar dinheiro, né? De captar dinheiro. E vão começar a emprestar dinheiro. A viver só desses empréstimos aqui. Fazer mais um pouquinho aqui de caixa, né? Você tá me assustando um pouquinho, confesso. Tá tudo bem. As coisas aconteceram aí. Por enquanto, a gente tá fazendo dinheiro. Em particular, dá uma olhada aqui no nosso comércio eletrônico. Nossas vendas diminuíram infinito. Em particular, carro e motocycle. A gente basicamente não tá conseguindo vender, né? Cycle 5, 195, 13,88. Provavelmente, esse cara tá vendendo mais barato. Carro. Ele tá vendendo de 13,150. 13,150 é o valor do carro dele. A gente tá vendendo de 13,88. Tá, eu vou vender um pouquinho mais barato ainda. Vamos dar uma olhada na moto dele. Motorcycle. Sou meio cego, galera. Então, provavelmente, vai passar motocycle. Vocês vão falar, caramba, o Aka passou. Ele tá vendendo de 4,899. Tá vendendo mais barato que a gente. Clica. Motorcycle. A gente vai vender aqui de 4,700. Perfeito? Perfeito. Vou confirmar aqui. Tranquilo. Aqui a gente vai ter que vender de 4,400. Pronto. Que é. Pra nossa varejista também fazer grana, né? Em particular, você... Cara, você aumentou o preço de novo. Tá ruim. Tá bom, não. Se a gente tomar prejuízo. Se a gente tomar um belo prejuízo. Você tá com 6 mil de custo aqui. Não, diminui aí, pô. 10 mil, vai. Pegue. Um pouquinho menos, inclusive. 9.123. Não, ele sobe. Ele vai lá e pum. Pimba. Sobe. 10,200. Vou ver. Consegue vender mais barato, vai. 4,400. 4,400 dá, não dá? 4,400 é basicamente o que a gente tá vendendo aqui. 4,800 aqui, ok. É, por enquanto, não temos lucro, né? A gente tá dando lucro aqui pras nossas outras empresas, mas não necessariamente estamos fazendo lucro. Essa empresa aqui tá dando prejuízo. Essa aqui tá começando a dar dinheiro. Essa aqui também tá dando dinheiro. Perfeito. Legal. Ele já vendeu alguns terrenos deles aqui. Horrível quando faz isso. Mas ok. A borracha tá saindo aqui. Reganamento no máximo, por favor, meu amigo. Não me passe em raiva. E aqui nós estamos também melhorando a tecnologia dessas coisas. Eventualmente a gente vai pesquisar a tecnologia dos manufaturados. Mas por enquanto vamos só com isso aqui. Galera, deixa eu deixar o tempo passar aqui um pouquinho e já volto com vocês. Galera, de novo a Tricambi que tá com algumas ações aqui, né? Públicas. Acho que ela anda emitindo mais ações. E pra mim tá ótimo isso. Eu vou continuar comprando. Em particular, eu vou comprar aqui com a nossa seguradora, tá? Eu compro o máximo que der, hein? A Tricambi tá dando muito dinheiro, então não tem porquê eu não fazer isso, tá galera? Eu já tenho bastante dinheiro colocado nela. Inclusive, vamos dar uma olhada. Talvez eu seja uma das maiores posições aqui. De fato, sou. A Perl aqui também tem bastante dinheiro na Tricambi. Por enquanto tá ok. Eu preciso levantar uma grana. Eu realmente preciso levantar uma grana. Vamos aqui na parte financeira. Tenho 36 milhões. Tô com 22 aqui. Vou colocar mais um dinheiro aqui. Toma 10 milhões aí de novo, ok? Deixa o banco continuar seguindo o caminho aí, né galera? Deixa o banco continuar seguindo o caminho. Enquanto ele tá indo bem, obrigado. Daqui a pouco eu tenho que pagar um empréstimo aí, que eu me lembro disso, hein? Eu me lembro que tinha isso. Galera, esse cara aqui, de alguma forma, né? Ele também é vídeo on demand, igual a minha aqui no Akaflix, tá vendo? E de alguma forma, ele tem um market share. Ele tá ganhando dinheiro, na verdade. 35% eu tô com 64, né? Eu tô com as operações aqui no máximo e tudo mais. De alguma forma, esse cara aqui também faz uma bela grana, ó. 5 milhões, né? No último ano eu fiz 12, mas mesmo assim, né? É muito dinheiro pra quem tá competindo diretamente comigo. É bem estranho, inclusive, né? Chega a ser estranho aqui, mas tudo bem. Ah, isso aqui tá em 91. Eu tenho que ajustar isso aqui um pouquinho melhor, né? Eu não quero perder aquilo ali. Posso subir aqui um pouquinho o nosso dinheiro aqui. Para o market, né? Isso tá ok. E por enquanto tá de boa. Galera, eu tô muito feliz. A Electroaka acabou de criar uma fábrica por conta própria. Ela veio aqui e meteu uma fábrica de Sportwatches e falou É nóis, tamo junto. Muito legal, galera. Muito legal. Coloca aqui, por favor, no grupo. E se você achou que era importante comprar, provavelmente é porque era, né? Então, vamos dividir aqui as compras. Salvo engano, eu tenho tanto... Eu tô comprando Smartwatch daqui, né? E eu estou comprando aqui também. Smartwatch não, Sportwatch. E em particular, nós vamos trocar desse lado aqui, então, a nossa fábrica maior, pra essa fábrica aqui. Essa fábrica aqui é a fábrica número 5, perfeito? Então, aqui eu quero trocar o Sportwatch para a fábrica número 5. Fábrica, cadê? É, fábrica número 5. Vendendo de 48 lá, mas é barato ainda, né? Perfeito. Ok. Isso aqui, a gente vai continuar revendendo aí no nosso comércio eletrônico, né? De 65 e tal. Como é que tá nossos clientes? Fazendo uma boa remarcação ali. Eu realmente estou preocupado com a nossa varejista, tá? Talvez eu devesse fazer um baita investimento nela? Talvez. Literalmente não sei. Uou! Muito dinheiro, de alguma forma, hein? A gente tá em agosto, ok? Ah, esqueci, galera. Acabei esquecendo. Uau, esqueci completamente. Agora que você... Ah, você... Não, ainda tá crescendo. Ah, não. Em fevereiro, ok. Menos mal. Menos mal. Por favor, deixa o treinamento no máximo, cara. Não faça aí. Por favor. Não diminua o treinamento. Treinamento aqui no máximo é importantíssimo pra aumentar a qualidade da borracha. Então, não faça isso. Não faça isso. Não faça. Ok. Como é que tá isso aqui? Supply tá quase ok com a demanda. Aqui o supply tá maior que a demanda. Isso é maravilhoso. E aqui também... Supply tá bem maior que a demanda. Perfeito. Então, você é uma questão de treinamento mesmo. Esse cara continua descendo o treinamento. Aqui no treinamento. Ok? Pelo amor de Deus. Ajusta isso aqui pro máximo. Qual o problema? A gente não tá usando ainda, né? Esse é o problema. Beleza. Ok. RD aqui terminou. Ele colocou dois anos aqui o RD agora. Interessante. Alguma coisa acabou. Deixa eu ver aqui o que foi. Aqui é NetSoup. Perfeito. Deixa eu ver se você abriu mais alguma fábrica. Ela é importante. Cadê o olho nisso aqui? Aparentemente não. Aparentemente não abriu nenhuma fábrica. Ok. Então, aqui na parte de NetSoup. Nós vamos linkar com alguma outra coisa. O que a gente vai revender aqui, galera? Agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera. Hair Color voltou. Tá vendo? Então, vamos pegar isso aqui. Obviamente vamos. Hair Color aí. E vamos ver de qual que é. Tranquilo. Começar a vender essas colorações de cabelo aí. Tupo ainda tem um pouquinho. Aparentemente eles gostavam, né? Dava uma bela remarcação aqui pra eles. Então, tá beleza. Maravilhoso. Deixa a Macarengio continuar o caminho dela. Deixa eu ver. Começou a dar grana, hein? Começou a dar grana lá. Começou a dar grana lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok. Faz nossa tecnologia ali dando uma subida. Já comprei daqui. Tô comprando daqui aqui. Diminuiu um pouquinho, né? 35% só. Aqui agora 100%. Tá beleza. Aquilo ali deve estar dando um belo dinheiro, né? Pra eletroarca. Aparentemente, tá. Perfeito. Deixa eu ver de onde você tá comprando essas coisas. Componente eletrônico, vidro, componente eletrônico e plástico. Perfeito. Ah, como é que tá aqui? Crescendo ainda. Você tá treinando? Tá treinando. Deixou o treinamento, né? Finalmente. As outras coisas aqui estão ok. Galera, vou fazer uma coisa diferente. Tava dando uma olhada aqui. Tem exatamente algumas stocks que a gente queira comprar. E aqui no mercado de Bounds, basicamente só tem as minhas, né? Não tem nada também pra gente pegar. Então, eu não quero gastar tempo com essas coisas aqui que não vai dar muito dinheiro. O que eu vou fazer, galera? Eu vou ser um pouco mais ousado aqui. Primeiro, eu vou tirar 50 milhões aqui da nossa seguradora. Vamos pegar aqui. Perfeito. Ela ficou ali com 40 milhões. E agora aqui na parte de ações, nós vamos nas ações globais, né? E em particular, eu vou comprar aqui ações da Apple. Tem um monte de ações públicas aqui. Eu quero comprar o máximo possível aqui de ações da Apple. Aparentemente, a gente não consegue nem fazer uma cosca, né? Não dá, galera. Não dá pra comprar nem o mínimo. 116 mil. É, esquece pra lá. Deixa pra lá. A gente não vai comprar ações da Apple, não. Deixa a gente fazer mais grana aqui. E é isso. Galera, na verdade, eu tive uma ideia. Vou pegar essa grana aqui, tá? Eu tô com 89 milhões aqui. E em particular, eu vou começar a colocar ela no banco. Será que vale a pena? Poderia fazer esse teste. Vou colocar aqui 50 milhões no banco. E o que o banco vai fazer? Porque isso aqui vai destabilizar ele um pouquinho, né? Ele vai ter um pouquinho mais de dinheiro aqui pra emprestar. Ele já emprestou ali e tal. Já fez o balanço aqui. E vamos ver se ele vai começar a fazer dinheiro agora de fato, né? O cash dele tá subindo, tá? Anda subindo. A gente tem que ficar de olho aqui na nossa seguradora também. E eu vou começar agora também a fazer um caixa aqui, galera. Pra gente conseguir comprar as empresas, tá? Olha só. Nossa seguradora aqui tá indo pro espaço. Vamos fazer 30 milhões pra ela conseguir andar com as pernas aí. Ela tem que ter dinheiro em caixa, senão quando a galera começa a pegar os seguros, né? Dá problema. Rolou? Minha subsidiária? Qual? Alto Aca? Sério? Au. Assim. Foi você mesmo? Ah, Alto Aca ficou sem dinheiro. Uau. Inesperado. Sério que tá dando prejuízo lá? Bom, não. 4 milhões aí. Uau. Alto Aca. É por causa da pesquisa, né? A pesquisa dá uma quebrada ali. Market share disso aqui não tá fácil. Market share disso aqui não tá fácil. Tá brigando ali. Cara, 7 mil não vende isso aí por 7 mil não. Por favor. Qual o seu problema? 7 mil e 800. Cara. Vou até olhar isso. Deixa eu achar. Deixa eu achar aqui. Galera, olha só. O custo de produção dele é maior do que o nosso custo de produção. E ele tá vendendo por 4,4 mil. Então ele tá sendo muito mais agressivo em questão dos preços, certo? E em particular no e-commerce aqui ele tá fazendo de 5,4 mil. Tá vendo? Então isso aqui tá sendo muito mais barato. 4,4 mil, certo? Perfeito. Vamos dar uma olhada ali. Olha o que o nosso amiguinho aqui tá fazendo. 7 mil. Aí não dá, né, amigão? Aí não dá. Vai de 3,5 mil. 3,8 mil. Vai de 3,8 mil, vai. 3,8 mil, pelo menos. 3,8 mil, pelo menos. Provavelmente ele subiu o preço do carro também, né? Subiu. Carro de 9,5 mil, vai. Até porque eu tô vendendo mais ou menos por esses preços, né? 4,4 mil, 10 mil e 137. Pesado o negócio, galera? Pesado. Deixa eu voltar aqui. O motorcycle, quanto que ele tá vendendo no e-commerce? 5,478. Quanto que eu estou vendendo no e-commerce? Posso vender um pouquinho mais caro? 5,200, né? Uma remarcação um pouquinho melhor aqui. E é isso. Por enquanto essa warehouse aqui, ela tá dando prejuízo, né, galera? Que incrível. Ela tá dando prejuízo pra gente. O que é, assim, muito ruim. Ainda mais pra quem tem os custos aqui tão diminuídos, né? Eu fico pensando aqui se de fato o que tá dando grana pra gente não é o banco e a seguradora, né? O que não é o ideal. Não hoje ser o ideal nesse caso. Ah, eu vou colocar aqui 40 milhões em tesouro. Bond market. Vamos aqui. O controle é infinite play, é isso? Interessante. Ah, não sei exatamente porquê, mas aparentemente. Eu vou comprar aqui em bounds. Compra 40. Ups, não. Eu quero. Aqui, pronto. Não, galera. Eu tinha olhado errado, tá? Só pra deixar claro. Oh, 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 no. Quero 40 milhões, por favor. Ah, que lento. Deus do céu. Vai, 50 milhões. Perfeito. Vamos pra 50 milhões aqui desse tesouro. Tá, ótimo. Como é que tá a competição? Market share, ele deu uma travada ali mesmo, né? Não acho que a gente vai ganhar muito mais market share do que a gente já tem. Tá com uma bela grana aqui em caixa. Tá com 60 milhões em caixa ainda, do mesmo jeito que a gente tinha colocado. Maravilhoso. Pode continuar colocando dinheiro ali que a grana vai surgir, galera. Vamos fazer um caixa aqui agora. Beleza? Beleza, né? Como é que tá de empréstimo? 1 bilhão e 500 milhões. 1 bilhão e 500 milhões também de depósito. Então, praticamente é o mesmo tanto que a gente tem aqui. É o mesmo tanto que a gente emprestou. Uau! Interessante isso. Cara, muita grana, né? Muita grana. Mais alguma coisa quebrou? O que foi? Video storage isso aqui tá ok. Beleza. Beleza. Aparentemente nós não vendemos mais sapatos, ok? Sapato aqui não tem mais. Por que que dá pra comprar aqui e revender, galera? Não tem ninguém comprando isso aqui, né? Kenneth Korn. A gente poderia trabalhar com Kenneth Korn. Aparentemente é um bom item. Cereal bar também não tem. Tem demanda, tem supply. Acho que barrinha de cereal é uma boa, hein? Barrinha de cereal é uma boa. Cadê? Um cereal bar aqui. Deixei. Vamos fazer dinheiros com isso aqui. Quanto a gente tá vendendo aqui os shoes? Legal. Perfeito. Ganhei uma grana violenta aqui com alguma coisa. Não sei exatamente com o que foi. Alguma bond, alguma distribuição de dividendos aí. Alguma coisa aconteceu. Vou até olhar. Neste momento. Stock exchange. Vim pra cá. O que que tá a Infinite Play? Cara, o preço das stocks aqui da Infinite Play tá subindo muito, né? Muito por conta desse cara aqui. Esse cara ele tá comprando infinitamente. Tá comprando insanamente, né? As stocks. E é ruim, porque eu não vou conseguir controlar isso aqui. Ele já é o grande controlador. Essa mulher aqui também não quer vender. Já a Tricub, ela quer vender, mas ela quer preços absurdos. E eu não quero pagar. Então, deixa aí, né? A gente compra outras empresas ao invés dessas. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou deixar o tempo passar aqui um pouquinho. Vou analisar bem entre esse episódio e o próximo. Pra ver nossos próximos movimentos aqui dentro do jogo. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.